Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração a nome e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo o qual todos os dias foi numa porta do templo chamada Formosa para pedir esbola aos que entraram, entravam o qual vendo a Pedro e a João queriam entrando no templo pediu que lhe desse uma esbola e Pedro e João pintando os olhos dele e disse olha para nós e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa e disse Pedro não tenho prata nem ouro mas o que tenho isso te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno levanta-te e ama e tomando pela mão direita o levantou e logo seus pés e tornozenos se firmaram e saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou por eles no templo andando, saltando e louvando a Deus e em todo o povo ouviu andar e louvar a Deus e conheciam-no, pois era ele o que se acertava a pedir esbola a porta Formosa do templo e ficou cheio cheio de pássaro e assombro pelo que lhe acontecia aleluia levante a palavra do Senhor para os céus nesta noite peça ao Espírito Santo de Deus que venha falar aos nossos corações pois a palavra de Deus é digna de toda a nossa aceitação é a palavra de Deus que muda o nosso coração é a palavra de Deus que transforma a vida, o coração do homem na face da terra tudo vem pelo poder da palavra em nossas vidas pois pela palavra que Deus criou os céus, a terra e o mar e tudo o que nele há levanta, peça a Deus que venha falar conosco Senhor, nosso Deus e nosso Pai nessa hora, meu Deus, doa nós a te oração nós entrando, Senhor, na tua presença pedindo, Senhor Jesus Cristo ao Senhor o perdão pelos nossos muitos pecados o Pai prometimos o Deus nesse dia meu Deus, aqui está a tua palavra a qual acabamos de meditar nela, Senhor fala comigo, fala conosco, Senhor para que nós possamos, meu Deus, saímos aqui cheios ó, Senhor, queremos sair daqui, Senhor reconhecendo do teu poder, da tua graça divina ah, meu Deus, olha aí esse povo os quais vieram dos seus lares para ouvir, não vou me falar mas para ouvir, meu Pai, a tua santa e gloriosa palavra eis-nos aqui, Senhor fala conosco, em nome de Jesus aceitando, coloca a Bíblia sacada aí do seu lado, você que tem lugar dá aquela salva de palmas que comenta, que comenta, que comenta e que agradece o nome do Senhor Jesus Cristo aleluia aleluia aqui está, queridos e amados irmãos a palavra de Deus aqui está o dom que nos alimenta estamos tendo início em uma campanha de avivamento o que é avivamento para nós avivamento, irmãos, quando ele acontece no nosso meio nós podemos ver que a vida daquele homem, da vida daquela mulher já não é mais a mesmo às vezes nós conhecemos pessoas com a vida completamente arruinada com a vida completamente atrapalhada mas quando chega a palavra de Deus a vida daquela pessoa é mudada é transformada uma pessoa que recebe a palavra ela recebe o avivamento e quando esse avivamento chega na vida dessa pessoa ela muda de comportamento ela não faz mais aquilo que fazia outrora porque a palavra de Deus alcançou aquela vida aquela vida foi alcançada pela palavra e quando a palavra entra em nossos corações ela muda a nossa maneira de viver ela muda a nossa maneira de falar a palavra muda a nossa maneira de se comportar diante da sociedade isso para mim é avivamento e é o que acontece quando alguém deixa algo de a fazer na sua casa quando alguém deixa algo que tinha que fazer lá fora vem para a presença de Deus ouvir a palavra do Senhor e abre o coração e deixa Deus entrar Jesus faz uma grande transformação na nossa vida Jesus entra e faz uma grande mudança nas nossas vidas queridos e amados irmãos a vida é cheia de grandes e pequenas oportunidades todos nós temos oportunidades para alguma coisa na face da terra a oportunidade bate na nossa porta só que as grandes oportunidades muitas das vezes elas não se repetem por muitas vezes nas nossas vidas e pequenas às vezes se repetem por algumas vezes mas dificilmente uma grande oportunidade uma grande chance ela vai se repetir nas nossas vidas eu conheço vocês também certamente conhecem pessoas que já tiveram grandes oportunidades e perderam e hoje choram porque perderam aquela oportunidade na qual bateram na sua porta mas fechou-me embora e esta noite Deus está nos dando uma grande oportunidade aqui neste lugar que oportunidade é esta de ouvirmos a palavra do Senhor e guardar ela dentro do nosso coração a oportunidade de aprender um pouco mais de Jesus para ter direito ali na vida eterna para ter direito a salvação porque a palavra que salva é a palavra que cura é a palavra que transforma é a palavra que regenera é a palavra que limita é a palavra que conduz o homem na vida eterna e nessa noite nós vemos a cerca de Pedro todos já conhecem esta mensagem todos já conhecem a trajetória de Pedro todos já conhecem a unção que Deus me entregara havia uma unção muito grande na vida de Pedro a qual a Bíblia Sagrada vai nos descrever quando Pedro passava somente onde passava a sombra de Pedro ali havia pessoas e pelas que eram curadas na mesma hora porque havia um sã na vida de Pedro aonde tem meus irmãos a obediência aonde tem uma entrega total a Cristo ao sã de Deus ela poderá das nossas vidas e que a Bíblia Sagrada e Pedro e João subiam junto ao templo a hora da lação a mão e era trazido um homem que desde o vento de sua mãe era corto o qual todos os dias punham a porta do templo chamada por Rosa para pedir as bolas aos que entravam aquele pocho era trazido por alguém e colocava ali a porta do templo todos os dias para pedir as bolas ele exercia ali a sua função de pedir de as bolas sobrevivia da ajuda das pessoas que ali passavam para ir para o templo e esse belo dia acontece essa grande oportunidade na vida desse homem que já vem passando Pedro e João a hora da oração da mama já iam buscar a Deus já iam falar com todo o poderoso que fez os céus e fez a terra já iam meus irmãos agradecer ao Deus porque Pedro havia feito um sermão havia feito uma grande pregação e havia ganhado o máximo três mil almas para Cristo e estava indo Pedro e João em direção ao templo e de repente Pedro e João se deparam aquele coxo que era colocado ali todos os dias e a Bíblia diz que ele gritando os olhos deles esperando receber deles alguma coisa e a Bíblia diz que Pedro e João mandaram para eles e ele já esteve a mão para Pedro e João e agora meus irmãos o que mais nos chamam a atenção é que quando Pedro olha em direção àquele coxo Pedro sabia eu tenho certeza o que passava do coração daquele homem ele esteve a mão esperando receber ajuda com oferta como já era de costume mas o que Pedro e João tinham para oferecer para aquele homem era algo muito além do que a prata era algo muito além do que o ouro ele tinha o maior homem de toda a história da humanidade para apresentar para aquele povo muitos fones importantes muita gente importante que havia passado por ali mas nenhuma daquelas pessoas haviam oferecido para aquele homem o que Pedro e João tinham atado dentro do coração e ele diz olha para nós eu não tenho ouro nem não tenho prata mas o que eu tenho isso eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta-te e cantar ei nós temos cantores no nosso meio nós temos cantores qualificados no nosso meio nós temos pregadores qualificados no nosso meio mas o que a nossa geração no século XXI está precisando nos últimos dias é de homens e mulheres cheios cheios do poder cheios do céu cheios da autoridade para dizer para alguém que está sendo escravizado levanta-se e andar porque nós estamos precisando de homens e mulheres ousados cheios da graça cheios da autoridade para mandar e ordenar alguém que está perecendo a levantar e andar a levantar e andar quantas pessoas irmãos tem andado o cabiz baixo quantas pessoas estão recuando nos últimos tempos quantas pessoas sofrendo com uma impermidade incurável e Jesus disse para nós eis que voltou o poder colocarão as mãos sobre os enfermos e os curaram o poder já está na palma das mãos de cada um dos homens que Jesus levantou na face da terra para poder estender as mãos fazer como Pedro e João fizeram e ver o milagre de Deus eu não tenho prato eu não tenho ouro mas o que eu tenho isso eu te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta e andar a vida disse que na mesma hora aquele mocho levantou a vida vai nos descrever dizendo os teus pés em tornozeiro se viraram mas na mesma hora eles poderam ver a mão de Deus trabalhando a mão de Deus se deixando em favor da terra a vida isso que é maravilhoso para nós meus irmãos é nossa ordem para uma impermidade poder contemplar a impermidade de embora os feitos de Jesus aconteceram na mesma hora Pedro e João não eram homens diferentes de mim não eram diferentes de você homens sujeitos a pecar era homens sujeitos a errar como nós mas eles tinham a convivição de quem estava com eles quem andava com eles quem estava na vida deles eles tinham a convivição de quem estava continuo de quem estava com eles pela sua vida aleluia que a vida disse que tomando pela mão direita levantou e morta os seus pés e como eles nos enfermaram e saltando ele e entrou com eles e entrou com eles no tempo voltando saltando e voltando a Deus e por um pouco o viu andar e louvar a Deus e conheci-o pois era ele o que assentava que tinha esmola a porta da proposta do tempo havia várias portas ali naquele lugar várias portas daquele tempo mas ele ficava naquele ponto estratégico quem sabe passava as pessoas mais importantes ali naquela cidade naquela porta do nosso havia a porta de jato havia a porta de damasco havia a porta dourada havia a porta do peixe havia até mais outras portas mas ali era o ponto estratégico daquele coxo quem sabe grandes benefícios ele trouxe ele receber ali o intermédio de alguém mas naquele dia em que Pedro e João passaram por lá ficou registrado na memória dele aquilo que nunca alguém em outrora lhe fizera eles profetizaram eles levaram a Jesus para a vida daquele homem eles levaram a vida daquele homem alegria Deus deu pra ele alegria mas nunca tinha tido antes porque era morto mesmo dentro da sua mãe você pode você é capaz você tem a mesma você tem o mesmo conhecimento que estava sobre a vida daqueles homens você conhece muito bem quem é Jesus você sabe muito bem o que ele é capaz de fazer em prol de uma alma em prol de uma vida nós sabemos muito bem o que Jesus pode fazer para salvar o pecador esse Deus é grande e poderoso imagina a humilhação daquele homem a me pedir na esposa todos os dias quem sabe alguém passava por ali desmerecia aquele moço mas um dia chegou o milagre e como essa mãe que chegou pra mim chegou pra você estamos na casa de Deus estamos na presença de Deus estamos aqui diante do mundo ainda há uma saída para o teu problema ainda há uma solução para o teu problema Jesus Cristo é a saída nesta noite ele está diante do seu povo e como ele falou para aquele cego de Jericó o que queres que eu me faça ele está aqui nesta noite o que você vem fazer aqui nesta noite o que você precisa que ele faça sobre a sua vida nesta noite o que você necessita da parte de Jesus Cristo na noite de hoje acaba morrendo ele resolve qualquer tipo de problema lembra do paralítico de Cafarnaum aqueles quatro homens fizeram uma ação muito linda na vida de um paralítico a Bíblia não diz pra nós como é a distância que foi percorrida por aqueles quatro homens mas eles tiveram a pele de levar aquele paralítico até Jesus Cristo de Nazaré e a Bíblia vai dizer pra nós que enquanto eles chegam com o paralítico ali naquela casa onde Jesus está não tinha como entrar não tinha mais acesso porque a multidão era tamanha não tinha como quem estava lá dentro saia para fora nem quem estava lá do lado de fora entrar para aquele pão mas eles olham para cima nem que eu tenha que descer pelo pecado nesta noite mas só saio daqui pelo meu milagre nem que eu tenha que descer pelo pecado nesta noite mas só saio daqui da resposta a glória de Deus que é o autor e o consumador da tua fé ele pode resolver ele pode salvar ele pode libertar ele pode transformar creia somente verás a glória de Deus as vezes nós olhamos irmãos ou nós vamos contar algo que recebeu de Deus as vezes nós olhamos a nossa irmã construindo uma história contando a Deus e quando é que vamos construir a nossa história de fé diante do Senhor quando é que vai iniciar a nossa história de fé a minha vida destramar se o Deus revesse o homem hoje e será eternamente ele não pulou e jamais pulará se você colocar a tua fé em prática e você colocar a tua fé em ação Deus vai trabalhar a porta vai se abrir Satanás vai cair por terra e o homem de Deus será glorificado a minha vida com a vida tem valor pra você que não tem jeito quem disse pra você que a solução acabou Jesus Cristo é a solução eu vim nessa noite te apresentar aquele que pode resolver o problema que estava dentro da sua casa glória Jesus está nesse lugar Jesus está aqui nessa casa do Senhor esta noite para solucionar a tua vida para solucionar o teu sofrimento o teu sofrimento acaba hoje o nome de Deus o nome de Deus vem em Nazaré quem é o inimigo para destruir a sua família quem é o inimigo para destruir os teus sonhos os teus projetos ainda tem arrebamento na terra ainda tem homens e mulheres e Deus cheio cheio a sua família é o inimigo hoje Deus marcou nesse dia hoje Deus marcou nessa data a mudança da história da tua vida Deus marcou nessa data e não dá que vem que alguém que faz a misagem aqui nessa noite vem Deus que trouxe aqui a minha vida a história da tua vida o teu sofrimento a parte de hoje não vai permanecer na tua vida, porque Jesus de Nazaré, ele entrou em cena nesta noite, aonde Jesus Cristo chega, o teu nome é glorificado, aleluia, aonde Jesus chega, assenta a luz, aonde Jesus chega, uma nova página, é escrito na nossa vida, e enquanto o ponto final indica a fim da história, pode ser o bem-vício de uma nova história na nossa vida, pode ser o bem-vício de uma grande história na nossa vida, aleluia, o povo pederoso de Israel está aqui, ele vive, ele vem, 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 aleluia, 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 ele from, Senhor, o povo de Jesus, em nome de Jesus, o Nazaré me levanta e anda, em nome de Jesus, o Nazaré me levanta tua cabeça, em minha marcha e a presença de Deus, não recua, não recua, continua machendo, Aleluia Porque nem tudo está perdido Nem tudo está acabado Ainda tem que ir Ainda tem solução Por que entregar o ministério? Por que desistir do seu ministério? Por que abandonar a capa? Por que deixarão empregar a palavra de Deus? Segue em frente Segue em frente Segue em frente Prostiga avante Porque a mão de Jesus estará contigo Por onde você estará? Glória a Deus Que Deus abençoe meus irmãos Que Deus abençoe meus irmãos Quem recebe isso amém? Quem recebe isso amém? Glória Está bonito Aleluia Que Deus abençoe